Olha, o repórter do Povão se encontra aqui na cidade de Timon, vizinha à cidade de Terezina, o que separa é só o Rio Parnaíba, é claro. Nós estamos aqui em frente à unidade escolar Pedro Falcão Lopes. E nós fomos chamados aqui exatamente para que as autoridades dessa cidade solucionem um problema que é exatamente esta rua, Rua 8, aqui do Parque Alvorada, onde aqui era um buraco total e depois fizeram aí uma planagem, né? E os vizinhos aqui estão achando pior. E temos ali uma unidade de saúde do Parque Alvorada 2. Nós vamos conversar com uma senhora que é proprietária aqui na Rua 8 do Parque Alvorada. Como é que é o nome da senhora? Leida. Dona Leida, o problema aqui desta rua, o que é? O nosso problema aqui é que quando era o buraco era melhor. Agora passaram essa pissarra aqui, agora aqui é só poeira. A gente dorme na poeira, acorda na poeira. Então tem um posto médico aqui perto, então o pessoal está usando remédio só de poeira. E o sentimento nesse momento, o que a senhora pediria para as autoridades para que ele resolvesse? O que eu pediria é que ele passasse um pincho, uma coisa, resolvesse esse problema. Porque está muito ruim para nós, a poeira está grande. E nem só a senhora, mas todos os moradores aqui estão se queixando, né? Estão se queixando, não é só eu não. A minha mãe mesmo já está doente por causa dessa poeira. Tem uma criança bem aqui do lado também, uma minazinha resnascida também, que já está doente por causa da poeira. Porque a poeira aqui é grande. É só porque não passou um carro agora para o senhor filmar. Entendendo? Aí a gente já não aguenta mais, então a gente tem que apelar. Pois muito obrigado a senhora e vamos aqui fazer esta crítica construtiva, pedindo as autoridades aqui de Timon, principalmente aqui para a Rua 8, onde precisa ser solucionado este pedaço de rua.